Eu sou o professor Jorge Miguel, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal da Universidade Mackenzie, agora aposentado. Estou ministrando algumas aulas sobre língua portuguesa, porque afinal a minha pátria é a língua portuguesa. Já falamos sobre os Lusíadas, em dez aulas, de um a dez. Depois iniciamos o estilo de época na literatura. Vimos o travadorismo, o renascimento, o barroco, o arcadismo. E agora vamos dedicar uma aula para um dos maiores poetas da língua portuguesa em Portugal, depois de Camões. Manuel Maria Barbosa de Bocage. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que é uma maneira também de desenvolver o idioma nacional. Não existe pensamento sem palavra. A palavra é a essência do pensamento. Quem não tem palavra não consegue pensar. Enquanto eu tenho maior quantidade de palavras, mais aumenta a minha inteligência e o meu pensamento. Pensar é falar sem ruído. Indizível é sinônimo perfeito de impensável. Aquilo que não se diz com palavra não se pensa. E se nós somos cerceados pela quantidade de palavras, também somos cerceados pela extensão da minha inteligência. Hoje, Manuel Maria Barbosa de Bocage. Depois de Camões, é o mais expressivo poeta da literatura portuguesa. Bocage ombreia com Camões. Ele mesmo, em sua obra, quer se igualar ao seu mestre, Luiz Vaz de Camões. Bocage é conhecido pelas lendas anedóticas de suas aventuras. Há muitas piadas que se referem à bocagem, mas que são lendárias, porque ele teve uma vida boêmia muito extensa. E alguns de seus sonetos são eróticos, às vezes até pornográficos. E a vida boêmia que ele levou, associada a poesias sensuais, eróticas, deram a ele a lenda de fanfarrão, de poeta que ridiculariza o poder, a inteligência de outrem, ridiculariza a igreja, as instituições. Muitas das piadas que se falam sobre Bocage são lendas. Nasceu em Setúbal, em Portugal, em 1806. Seu pseudônimo, seu apelido, Hermano Sadino. Nasceu em 1765 e morreu em 1806. Portanto, viveu 41 anos. Aos 14 anos, inicia sua carreira como militar. Vai defender Portugal, nas Índias, em Goa e até em Macau, na China, imitando o seu mestre Luiz Vaz de Camões. Mas lá mesmo começa a sua vida errante, boêmia. Nessa ida, uma das idas que ele fez para as Índias, de Portugal para a Índia, ele passa pelo Rio de Janeiro. Então, no século XVIII, Bocage conhece a cidade do Rio de Janeiro. Volta, começa a viver em Portugal uma vida boêmia e mundana. Publica um poema, Pavorosa Ilusão da Eternidade. E já o título demonstra o ridículo que ele quer impor. A pavorosa ilusão da eternidade. Há um desentendimento muito grande com o padre Augustinho Macedo. É indicado e processado pela Santa Inquisição, também exilado. Volta e se recolhe ao convento de São Bento, onde escreveu a maior quantidade de sonetos, os mais fecundos, nos seus livros intitulados Rimas, com 375 sonetos, 69 sátiras e 306 de temas absolutamente elevados. Os temas elevados versam sobre amor, filosofia, moral e liberdade. É o precursor do romantismo na literatura portuguesa. Então, Bocage tem dois estilos nos seus sonetos. Primeiro, como veremos daqui a pouco, o soneto de Bocage é do arcadismo, século XVIII. Por conseguinte, retoma a literatura clássica camoniana. Estamos no século, então, XVIII. Ele volta ao século XVI. Nega o barroco e prefere o estilo camoniano. É fácil perceber a semelhança de técnica entre Bocage e Camões. Então, Bocage retoma o século XVI. E anuncia o século XIX, o romantismo, que já no início do século XIX, inicia-se em Portugal. Vamos deixar Bocage, num soneto conhecido, descrever o seu autorretrato, o seu próprio retrato, em características físicas e psicológicas. Um soneto clássico, tecnicamente clássico, perfeito, com as rimas de acordo com o ensinamento do mestre Camões, com versos decasílabos, heróicos, com pausa na sexta sílaba, que é tecnicamente perfeito. Marro de olhos, azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir um só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveis mãos por taça escura, dizelos infernais, letal veneno. Devoto incensador de mil deidades, Digo, de moças mil, num só momento e somente no altar, amando os frades. Eis, bocage, em que luz, algum talento, saíram dele mesmo essas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. É isso, o soneto de seu autorretrato. Eu vou manter o soneto no vídeo e vamos facilitar algum entendimento. Perceberam que o seu retrato é físico e depois psicológico. No primeiro, no primeiro quarteto, ele fala das suas características físicas. Magro, de olhos azuis e carão moreno. Bem servido de pés. Então, pés grandes. Meão na altura. Esse meão é médio. Não é nem alto, não é nem baixo. Então, altura do português, médio. Triste de faixa e mesmo de figura. Quer dizer, é um eufemismo. Está dizendo que não é bonito. É triste de faixa e mesmo de figura. Nariz no meio e não pequeno. Então, sobre o seu aspecto físico, a descrição ou a narração, ela é negativa. É o indivíduo que tem essas características físicas que ele está dizendo. A cor da pele, a cor dos olhos, o tamanho do pé, a figura dele de rosto que não é bonita, não é tão alto, não é tão baixo. E também o nariz não é pequeno. Um dia, Bocage encontrou um colega com um nariz muito grande e disse, nariz, 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 que coisa fatal. Nariz que Newton quis descrever a diagonal. Nariz, 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 que coisa fatal que se colocasse entre o sol e a terra daria eclipse total. Ele está brincando com seu colega, mas ele mesmo não tem nariz pequeno. Se o primeiro quarteto é a descrição física, ele parte agora para a descrição psicológica. Incapaz de assistir num só terreno, quer dizer, incapaz de viver num só local, incapaz de ter uma vida estável, incapaz de morar numa mesma casa, incapaz de exercer a mesma atividade. Se é militar, abandona o militarismo. se recolhe num convento, convento de São Bento, incapaz de viver estável. Observa a regência do verbo assistir, muito comum nos autores portugueses e brasileiros. O verbo assistir tem três significados, com a mudança de regência, ele muda o significado. se é estar presente em algum lugar vendo, é objeto indireto, ele pede objeto indireto, assistir ao filme, assistir ao jogo de futebol. bom, no entanto, se eu estou prestando um auxílio, auxiliando, é objeto direto a sua regência. Então, o médico assiste os pacientes, o sacerdote assiste os fiéis. e, finalmente, se é morar, residir, que é a regência que está no texto, ele é intransitivo e é incapaz de assistir num só terreno, ou seja, de morar, de viver. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que naquela época eu assisti em São Paulo quando então, eu dei ao verbo assistir o sentido que bocage deu ao texto. Mais propenso ao furor do que à ternura. Aí significa as brigas de ciúmes constante que ele tinha. Só uma curiosidade, amou Gertrudes antes de ir para a Índia, amou muito a sua querida namorada Gertrudes e quando ele voltou com 25 anos da Índia, ela havia se casado com seu irmão. Encontrou Gertrudes casada. Então, mais propenso ao furor do que à ternura. Brigas. Brigas com a namorada constante do que à ternura. Bebendo em níveis as mãos por taça escura. Bebendo o que? Ele vai dizer embaixo letal veneno. Letal veneno. Por quem? Por taça escura em níveis as mãos. Níveis as mãos da mulher de cor branca que lhe dá a taça. Taça escura que contém o vinho e escura está em antítico nívea e bebendo letal veneno de zelos infernais. Quer dizer, o zelo que a namorada presta ao poeta são zelos infernais de brigas constantes e desentendimento. A palavra letal é mais um latinismo e isso revela a preocupação de ser neoclássico. devoto incensador de mil deidades. Incensador é quem joga o incenso na igreja, no santo, na eucaristia, a fumaça. Mas também bajulador. Então, devoto incensador de mil deidades. Deidades é uma palavra latinista porque o seguinte está sendo neoclássico em usar uma palavra latina e essa deidade significa deusas, ou seja, mulheres bonitas, mulheres divinas, divas, devoto, quer dizer, submisso e bajulador de mil deidades. Ele interrompe a frase e coloca, digo, de moças mil. bom, já falou lá em cima mil deidades e agora diz outra vez de moças mil, é que a palavra mil tem dois sentidos. No verso de cima, mil deidades é o cardinal mil, 999 mais um. Agora, digo de moças mil, esse mil significa infinitas, porque ele pospôs o numeral depois do substantivo. Quer dizer, então, devoto e incensador de mil deidades, digo, de moças infinitas, num só momento, num só em dois momentos, é um exagero, é uma hipérbole, um exagero de expressão para provocar em quem está ouvindo impressão bem forte da quantidade de namoradas que ele teve. ou diamantes, ou diamores, e somente no altar amando os frades. Somente no altar amando os frades? Ou seja, no altar nunca amou uma mulher, só amou os frades que celebra a missa. quer dizer, no altar não existe nenhuma mulher para ser amada, por conseguinte nunca se casou. Alguns autores querem dizer que ele está fazendo uma crítica ao padre José Agostinho de Macedo, com o qual ele teve um desentendimento muito grande, foi uma das razões que ele foi apontado na Santa Inquisição, dizendo que frade só se ama na igreja, se referindo então a esse frade. Não, aí me parece que ele está dizendo que no altar ele só ama frade e nunca uma mulher que está do lado, porque a mulher que está ao lado dele no altar está casando com ele e isso ele nunca teve. Eis bocage, sou assim, em que luz algum talento, esse luz não é o substantivo, luz, o senhor conhece a luz do sol, é o verbo luzir, luzes, luz, emite luz, em que luz algum talento. Bom, se lá em cima ele foi pessimista fisicamente e embaixo também pessimista psicologicamente, agora ele faz alguns elogios a ele mesmo, em que luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades que ele está dizendo num dia em que se achou mais pachorrento, mais com pachorra, com lentidão, devagar, mais calmo, menos tribulado, como ele anuncia nos versos anteriores. Bonita descrição que ele nos faz de seu aspecto físico e psicológico. Mais um poema de bocage, mais um soneto, Arkady, século 18, iluminismo, filosofia da época, retorno a Camões, época dos grandes filósofos do iluminismo, Voltaire, Rousseau, Newton físico, todos eles anunciando a revolução francesa que no final do século chega. se é doce no recente ameno estil ver tocar-se amanhã de etéreas flores e lambendo as areias e os verdores mole e queixoso delisar-se o rio, se é doce em inocente desafio ouvirem-se os voláteis amadores seus versos modulando e seus ardores dentre os aromas do pomar sombrio, se é doce mares céus veranilados pela quadra gentil de amor querida que desperte os corações floreia os prados mais doce é verde de meus ais vencida dar-me em teus brados olhos desmaiados morte morte de amor melhor que a vida vamos conservar o texto no vídeo e vamos facilitar um pouquinho o entendimento se é doce no recente ameno estil ver tocar-se amanhã de etéreas flores ou seja se é doce no recente ameno estil nesse verão nesse verão recente que está chegando agora e ameno não tão frio não tão calor ameno suave ver tocar-se amanhã de etéreas flores tocar é colocar toca e colocando toca enfeitar então ver enfeitar amanhã de etéreas flores e flores elevadas sublimes flores especiais nessa primavera ou nesse verão perdão e lambendo as areias e os verdores mole queixoso deslizar-se o rio o rio desliza como mole e queixoso mole porque ele serpenteia e queixoso porque ele faz barulho lambendo as areias e os verdores é preciso observar aqui algumas sinestesia anestesia é a ausência de sensibilidade parcial ou total sinestesia é a sensibilidade em seu mais alto grau então observa se é doce se é doce ver tocar-se amanhã de etéreas flores e o rio lambendo as areias sensação então gustativa e ver se é doce ver e doçura também uma sensibilidade gustativa embaixo no segundo estrofe se é doce no inocente desafio ouvirem-se os voláteis amadores voláteis é quem voa amadores é quem ama então quem são os voláteis amadores são os pássaros que cantando desafiam a posse da outro do outro parceiro ao seu lado o canto do pássaro é um chamariz é um chamamento também a ao contato com a fêmea se é doce no inocente desafio ouvirem-se os voláteis amadores em desafio cantando em desafio para conquistar o pássaro a fêmea seus versos modulando e seus ardores diante os aromas do pomar sombrio lá estão os pássaros do pomar sombrio do pomar com sombra se é doce mares céus ver anilados anilados a cor danil pela quadra gentil de amores quadra a palavra quadra significa tempo época um espaço temporal daí primavera outono inverno as quatro estações quadra é o espaço temporal então pela quadra gentil pela época gentil de amores querida que desperta os corações e floreia os prados essa quadra gentil de amores ele remata tudo isso é doce na natureza tudo isso é brilhante na natureza tudo isso na natureza desperta até a sensualidade mais doce é verde dos meus ais vencida bem esse texto é sensual ele é erótico se ele em cima a natureza é bela mais belo ou mais gostoso ou mais eloquente é verde dos meus ais vencida e esses ais não é o ai da dor é o ai do amor dar-me em teus braços olhos desmaiados outro verso sensual dar-me em teus braços olhos desmaiados ou dar-me ou dar a mim olhos desmaiados em meus braços olhos desmaiados por causa dos ais do amor então é preferível até a morte morte de amor melhor que a vida morte morte de amor dai-me essa morte essa morte morte de amor já que ela está ela está vencida olhos desmaiados então dai-me a morte melhor que a própria vida falei em em sinestesia observa doce rio lambendo areia sensação gustativa observa ver por pomar sombrio céus anilados sensação visual sinestesia ameno estil rio mole brandos sensações tácteis sinestesia queixoso rio ouvirem-se sensações auditivas aromas de pomar sensações olfativas e às vezes até a troca de sensações por exemplo se é doce ver doce gustativa e ver visual se é doce ouvir ouvir auditiva e doce gustativa isso que eu digo sinestesia na sua mais auto expressão por exemplo em cruz e sosa vozes claras luminosas a luminosidade sonora do luar aveludadamente azul quer dizer vozes claras vozes claras auditiva e visual luminosas vozes luminosas a luminosidade sonora do luar aveludadamente táctil se deu para entender em resumo suponha que eu diga vermelho gritante é uma mistura de sensação visual e auditiva mas o vermelho pode ser amargo um vermelho amargo visual e gustativa e o vermelho pode ser suave visual e táctil um outro soneto de bocagem que eu escolhi para vocês é evidente que entre mais de 300 sonetos eu escolhi aqueles que estou imaginando que também é do agrado de você do seu agrado os garços olhos em que o amor brincava os rubros lábios em que o amor se ria as longas tranças em que o amor pendia as lindas faces onde o amor brilhava as melindrosas mãos que o amor beijava os níveis braços onde o amor dormia foram dados armânia à terra fria pelo fatal poder que a tudo agrava seguiu-te amor ao tácito jazigo entre as irmãs cobertas de amargura e o que faço ai de mim como os não sigo que há no mundo que ver se a formosura se amor se as graças se o prazer contigo jazem no eterno horror da sepultura é um belo soneto garços olhos em que o amor brincava esse amor sempre que ele coloca o amor que está repetindo o amor é o prazer sensual o texto é sensual o texto é sensual o amor o prazer a arte de amar o amor os toques a sensibilidade não se trata de amor espiritual não se trata de alma nem espírito é sensualismo é erótico os garços olhos garços são olhos são olhos verde azuis garços os garços olhos em que o amor brincava quer dizer a sensibilidade do amor o sensualismo estava nos olhos os rubros lábios em que o amor se ria rubros vermelho e o amor também brincava nestes lábios as longas tranças de que o amor pendia as lindas faces onde o amor brilhava tudo isso é um sensualismo uma mulher bonita em que ele seu amor seu toque seu prazer está descrevendo está descrevendo nessas partes do corpo da mulher as melindrosas mãos delicadas mãos delicadas que o amor beijava e o amor é ele mesmo os níveis braços onde o amor dormia já é um sensualismo mais apurado os níveis níveis braços em que o amor dormia foram dados armânia que é o nome da moça a terra fria pelo fatal poder que a tudo agrava é a morte é muito comum ver um poeta português lamentar a morte da amada talvez por ser muito comum a morte prematura a na terça de camões deve ter morrido com 26 27 anos de idade era muito comum aliás talvez não com certeza a idade a vida média de alguém naquela época 35 anos 38 anos sem certeza mas por volta disso então era muito comum a garota morrer e o poeta estar lamentando que é o caso agora da morte de Armânia seguiu-te amor ao tácido jazigo quer dizer seguiu-te o amor todo esse amor que eu descrevi lá em cima todo esse sensualismo todo esse prazer inclusive de deitar após o amor em seus braços seguiu ao tácito jazigo ao tácito jazigo ao túmulo tácito é aquele que não está expresso é subentendido mas aí é silencioso silencioso jazigo esse jazigo do verbo jazer que daqui a pouco ele fala embaixo entre mãos desculpa entre as irmãs cobertas de amargura e que eu faço ai de mim como os não sigo como eu não acompanho também a menina ao tácito jazigo que há no mundo que ver se a formosura se amor se as graças se os prazeres contigo jazem no eterno horror da sepultura jazem verbo jazer o verbo jazer é estar imóvel em alguns lugares ou seja geralmente se usa no cemitério no jazigo alguém pensa em alguma gramática muito raramente li que o verbo jazer é impessoal só se conjuga jaz e jazem não verbo absolutamente irregular e normal eu jazo aqui tu jazes ele jaz nós jazemos vós jazeis eles jazem esse é um belo soneto de Bocage vamos ver mais um já falamos que depois de tanta vida boêmia Bocage depois ter sido preso pela santa inquisição exilado volta ao convento de São Bento onde ele passa os seus últimos dias morreu cedo morreu com 41 anos de idade e lá ele escreve a maioria de seus sonetos vamos ver um dos últimos sonetos que ele escreveu na vida um soneto de arrependimento da vida boêmia meu ser evaporei na lida insana no tropéu das paixões que me arrastava ah cego eu cria ah mísero eu sonhava em mim quase imortal a essência humana de que em inúmeros sóis a mente ufana a existência falasme não doirava mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana prazeres sócios meus e meus tiranos esta vida que sedenta em mim em si não coube no abismo vos sumiu dos desenganos Deus ó Deus quando a morte a luz me roube ganhe o momento o que perderam anos saiba morrer o que viver não soube meu ser evaporei na lida insana lida é luta insana luta de vida de loucura uma vida de loucura meu ser evaporei ou você analisa esse meu ser evaporei como está escrito enfim eu evaporei meu ser na vida humana ou como alguns críticos querem ele faz uma silépse ou seja meu ser como é ele concorda o verbo evaporar com eu que é o meu ser então como se fosse eu meu ser evaporou na lida insana e o meu ser é ele então meu ser evaporei mais ou menos quando alguns cantores dizem músicas populares a gente somos como a gente são eles concordo o verbo com a ideia e não com o que está escrito mas vamos ficar com o que está escrito eu evaporei meu ser na lida insana do tropéu das paixões que me arrastava tropéu grande multidão grande quantidade de paixões as paixões e já descreveu em alguns sonetos anteriores que vimos que me arrastava o verbo arrastar se concorda com tropéu que é o coletivo e não com paixões ah segue o cria mísero pensava quase mortal a essência humana de que inúmeros sóis a mente ufana a mente então de vários dias se ufana e vive alegre nesses sóis existência falas me não doirava a existência enganadora me não dourava na época então a existência enganadora não estava comigo mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana prazeres sócios meus e meus tiranos então os prazeres são sócios dele e os prazeres são seus tiranos esta alma que sedenta em mim não coube em si não coube no abismo vou sumir dos desenganos e finalmente o arrependimento e usa uma técnica que vários poetas usam um jogo de palavra final para dar a chave do soneto a conclusão do soneto Deus ó Deus quando a luz me roube quando a morte a luz me roube ou seja quando eu morrer isso é uma perifrase várias palavras para dizer uma coisa só ele poderia ter dito Deus ó Deus quando eu morrer mas não Deus ó Deus quando a morte a luz me roube ganha o momento o que perderam anos em que anos perderam o sujeito de perder é anos não é eu perdi anos perderam e saiba morrer neste final de vida saiba morrer aquele que viver não soube viver eu disse que bocage é o mais expressivo poeta português depois de Camões ele sempre se equipara ao Camões tem como mestre Camões quer ser como Camões não só nos poemas que a gente vê elaborado mas também na própria declaração do autor vamos tomar de um soneto em que diz confessa isso que eu acabei de falar vamos ver Camões grande Camões quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo igual causa nos fez perdendo o tejo arrostar com o sacrílico gigante como tu junto ao ganges sussurrante da penura cruel no horror me vejo como tu gostos vãos que em vão desejo também carpindo estou saudoso amante ludibrio como tu da sorte dura meu fim demanda ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura modelo meu tu és mas oh tristeza se te imito nos trances da aventura não te imito nos dons da natureza está aí o poema em que ele diz aquilo que eu tentei demonstrar o mestre de bocagem é Camões vamos entender um pouco Camões grande Camões com semelhante acho teu fado fado é destino sorte fortuna no sentido de sorte acho teu fado quando os cotejo verbo cotejar que é comparar confrontar por em paralelo igual causa nos fez perdendo tejo arrostar arrostar o sacrílico gigante arrostar olhar de frente enfrentar encarar encarar sem medo sacrílego que cometeu sacrilégio profanação o que ele está dizendo aqui Camões grande Camões com semelhante acho teu destino ao meu quando os comparo igual causa nos fez perdendo tejo quer dizer no exílio saindo de portugal e tejo está no lugar de portugal isso é uma cinéduque a parte pelo todo perdendo tejo arrostar com sacrílico gigante ou seja encarar o medo né a profanação fora de portugal lá fora Camões lá fora também foi preso por um desentendimento e agora ele também está dizendo a semelhança entre ele e seu mestre como tu junto ao ganje sussurrante da penúria penúria é pobreza extrema indigência miséria que os dois passaram junto ao ganjes para não falar índia outra cinéduque como tu junto ao ganjes sussurrante da penúria cruel no horror me vejo que ele está falando então de agora lá que ele está lá que ele está passando a miséria na índia como tu gostos vãos que em vão desejo também carpindo estou saudoso amante carpindo é verbo carpindo chorar queixar-se lamentar e que são gostos vãos vazios sem a devida correspondência vanglória o vão de uma parede o buraco o nada e que quer ter então um gostos vãos em vão desejo duas vezes o vão o gosto e o desejo ou seja sem resultado camões amou perdidamente na tércia descreveu vários poemas mas nunca recebeu dela talvez um sorriso talvez ludíbrio como tu da sorte dura meu fim demanda ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura se carpindo é o verbo carpir chorar queixar lamentar ludíbrio é aquele que é vítima de zombaria então ludíbrio como tu da sorte dura meu fim demanda ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura só a sepultura me livra do ludíbrio da vergonha da miséria e dos amores vão modelo meu tu és mas que tristeza se te imito nos trances ele escreveu trances com c poderia ser com s que é o mesmo sentido trances é perigo momento aflitivo é uma crise uma angústia ou trances com s se te imito então nos momentos aflitivos da aventura na índia na ásia nos amores vãos não te imito nos dons da natureza não tenho como tu a grandiosidade da criação poética aqui está sendo modesto nosso poeta é fácil perceber que o assunto do poema é a comparação que o sujeito lírico faz entre a sua vida e do poeta Camões afirma o poeta que ele e Camões são semelhantes semelhantes em que? bom semelhantes dos aspectos mais cruéis da vida humana e conclui como vocês viram Bocage com tristeza que não tem de Camões ele conclui tristemente que não tem de Camões o que? o dom da criatividade poética o poema estabelece um paralelo entre a vida de Camões e a vida do autor ambos tiveram vidas semelhantes vamos identificar essa semelhança em cada estrofe vamos ver se a gente percebe em cada estrofe Camões grande Camões quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo se ele está dizendo semelhança entre os dois vamos ver os termos de semelhança aí a semelhança é o destino é o fado é a fortuna é a sorte igual causa nos fez perdendo o tejo arrostar com o sacrílico gigante o motivo que causou exílio é o mesmo como tu junto ao ganje sussurrante da penura cruel no horror me vejo a semelhança é a pobreza como tu gostos vão em vão desejo também carpindo estou saudoso amante a saudade e o amor não correspondidos ludíbrio como tu da sorte dura meu fim desmando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura infortúnio e o poeta encontra uma maneira de acabar com tanta desgraça como diz no final a morte o poeta compara-se a Camões contudo há um momento que ele se separa de Camões a comparação é quebrada por meio de uma conjunção a conjunção aparece e ele quebra a sequência que ele está dizendo observa lá na última estrofe mas modelo de meu modelo meu tu és mas e agora há diversidade essa conjunção enfim Bocage e Camões são semelhantes e diferentes respectivamente nos trances do destino e da capacidade artística igual causa nos faz perdendo Tejo como tu junto aos Ganges sussurrante o poeta usou Tejo por Portugal e Ganges pela Índia é o estilo afastar-se de Portugal desculpa é o exílio afastar-se de Portugal Tejo e ir ao Ganges Índia essa figura que usa a parte pelo todo nós chamamos de Sineduque como acabei de falar vamos ver mais um pouquinho a personificação né a prosopopeia prosopopeia dar sentimento humano a quem não possui por exemplo chora violão ou como Padre Vieira as estrelas foram chamadas e disseram aqui estamos e no texto ele faz uma prosopopeia Ganges sussurrante todo soneto é uma comparação é de supor então que existem termos comparativos termos que se comparam vamos destacar um trecho Camões grande Camões com semelhante acho que eu fado ao meu quando os cotejo igual causa nos fez perdendo o Tejo arrostar com o sacrílico gigante quantas palavras eu tenho aí com sentido comparativo de comparação de igualdade vamos ver quão é comparativo semelhante cotejo perda ou cotejar igual tudo isso é comparação mas há mais como tu junto ao Ganges sussurrante da penura cruel no horror me vejo como tu gostos vãos em vão desejo também carpindo estou saudoso amante como uma vez junto ao Ganges como tu segunda vez também tudo isso é comparação ludíbrio como tu mais uma comparação embaixo embaixo modelo modelo meu tu és oh tristeza se te imito nos transes da aventura não te imito nos dons da natureza outra vez a comparação imito outra vez o imito e modelo que é uma comparação eu espero eu espero que esses sonetos que eu interpretei de Manuel Maria Barbosa de Bocardi possam ter dado aos senhores uma ideia da importância desse poeta na literatura portuguesa inscreva-se no meu canal divulgue a língua portuguesa porque afinal a minha pátria é a língua portuguesa